Ahai, deixe ela que ela tá de volta, toda linda, toda fina, pleníssima, querida. E, mano, eu vou contar um babado pra vocês, que uma vez, né? Uhul! E fregson! Ahai! Mano, o babado foi assim. Quando eu morava no meu antigo bairro, eu tive uma confusão, mulher, lá. Com umas três vizinhas, que agora a gente se dá bem, mas antes mulher, gato e rapo. Aí, minha filha, nessa época faltava água, né? E a gente tinha que estar carregando água, que aqui na cidade era uma laputa pra achar água. E a gente tinha essa confusão de buscar água. Aí, bicho, eu, ó, cheguei do serviço morta de cansada, sol quente e brabo. Eu vi elas tá galerando o meu nome, mana. Era uma apalhaçada. Ahai! Ui, Lisezinho! Bicha, essas mulheres eram umas apalhaçadas, né? E tu sabe que tudo é gostoso. Olha lá Tudo enche o saco, né, mana? Tudo enche o saco, tudo demais enche o saco Beleza Eu vinha com meu baldinho na cabeça Toda plena Novinha Ai Ai, bicho, aí tinha uma que era o diabo, mano A fofoqueira, a pior fofoqueira da rua Era essa Bicha, quando elas se juntavam Ô, mulher endemoniada Mano, eu ficava doida dessas miséria Ela tá perseguindo minha vida Bicha Aí Eu tô mentindo A história não foi assim, não, mana A história foi assim Né Bicha, agora que eu vou Bateu uma minésia aqui Não, agora que eu vou Recontar Foi assim mais ou menos a história É Um dia eu cheguei do serviço, né Ih É gostoso Lindo Um dia eu cheguei do serviço Pra encher água Porque lá nesse tempo Faltava realmente água na cidade Ai, meu braço Faltava água realmente na cidade E a gente tinha que estar indo lá no garapé Pra encher água Pra tomar banho Aí, mana Eu fui na casa de Mames Saí do serviço Que eu trabalhava pela manhã Aí, meio dia Ia pra casa de Mames Pegar o rango E voltava finíssima pra casa Eita, gostoso Eita, gato Lindo esse boy Eita, minha jaca Agora piscou Olha lá Opa Gostoso também Ai Mano, andar nessa cidade É andar com o xiri piscando Porque mulher Por massa deixa a gente doida, né E eu Sim, vamos lá Ixi, eu jogo Pega esse barril aqui Pra andar Ah, ah, mana Voltando o conceito do babado Aí, bicha Eu fui Quando eu cheguei em casa Pai Vem com a pai Ó, palhaçada Falar mal Dizer que essas bichas Tinha falado O cão de mim pra ele Né E eu fiquei Mano, eu fiquei Uhul Eu fiquei doida do ódio Bicha Falou que Eu e as vizinhas lá Que eram minhas colegas Nós vivíamos rindo da cara delas Que disse que nós se sentávamos na porta Altas da madrugada Só pra tá Tá galerando Falando lá Rindo delas Ô, mulher muito famosa Pra gente tá rindo de vizinho, né Bicha, vizinha É o diabo mesmo, né, mana Aí, gata Diz que enchei Ah, bicha Eu cheguei cuspindo fogo lá de casa Aí, nesse tempo Já tava morando só, né Ah, bicha Eu disse assim Se essas diabas aparecerem Bem aqui na rua A gente se mostra de já já Bicha Eu fui pegar meu baldinho Pra esfriar a minha cabeça Que eu tava cuspindo fogo Aí, gata Deixa eu mudar aqui Chegando Iê, mulher Deixa ela A nossa A nossa Ô, bebezinho Gostoso A deputante A anciã da cidade A Zequinha Beijo, gata Nunca vi uma bicha Tão maravilhosa como ela É, é, gente E aí Bicha, eu cheguei Eu cuspindo fogo E elas se sentaram na porta, né E eu fiquei E aí elas ficaram Com chichão Tá galerando Bicha, se eu tava doce Se eu tava tava só A vida Ah, mana Eu vinha com balde de água Na verdade Não era nem um balde Era um galão de água Era um bustijão de água mineral Que eu carregava Oi, meu amor Essa draga Agora, essa lancha Agora vem bem bem Faz pra cima de mim Uhul Sim, meu amigo Sim, mana Aí Resumindo Eu vinha com esse Bujão de água Em cima da cabeça, mana Que nasceu Sempre era uma luta Pra gente encher água aqui Que a gente fazia Tinha gente que fazia Era brigar pra pura água Pra pegar o espaço Depois eu compro Aí Mano, eu já Com saco cheio Dessa azul Mano Ai Olha a raiva Um dia por aqui Eu vou passar Não, eu não vou passar por lá Que mesmo Vou atrapalhar o Aí, mana Joga, joga aqui Joga Ai, delícia Mano Deixe ela A Matheusinha Sim, mana Entra, eu vou andar a rua toda E eu não termino De contar o assunto Bicha Aí Mano, eu não sei O que diabo foi Que entrou em mim Nessa hora Eu fiquei Futei Eu digo Olha a fasquenga Vocês não tem o que fazer não O que diabo Que vocês foram falar Pro meu pai Que eu tava Que eu tava querendo Que eu tava falando mal de vocês Quer dizer Que quando agora Eu me sento na porta É pra falar mal de vocês O que diabo Que o rabo de vocês Bicha Eu surtei nessa hora Porque bicha Eu já tava com sangue quente Mana Eu tava Assim, sabe Se eu não explodisse Nessa hora Tu tá entendendo Ah, bicha Aí não prestou Se elas deram regateira Logo Incitou um pouco comigo Eita, bicha Era do arjaba Ninguém Ai, pronto Vocês sabem Que pobre Quando vê barulho E tiro E briga Já sabe Se acumula logo Mana Quando eu vi a rua Lotou E o povo gritando E achou E bicha Eu comecei A cair nessas mulheres Resumindo Aí eu só não Quebrei o bujão Em cima de uma Porque a outra Se meteu Mas, mano Eu ia jogar o bujão Por cima da cara da outra Bicha Antes de ser famosa Eu era o diabo Ô, bicha Eu fiquei doida Eu surtei Eu disse Diabo Agora eu cabo com tua vida Demunha Ô, mulher Eu não presto Olha que gostoso Aí sim, mana Continuando Quando Acalmaram a gente Bicha Eu tava feito Um diabo Ceguinha, mana Aí acalmaram a gente Depois que acalmaram Por que você não para? Olha o selfie Ai, gostoso Vai encarcer um Tio fã, viu? Manda beijo Eita Volta Uhul Não posso entrar na avenida Que os fãs não deixam, mana Sim, continuando Quando pensei que não Foram da parte de mim Bicha Eu diguei Eita Quando a ativação Chegou bem fina pra mim Foi meu primeiro café da manhã Foi essa intimação Eu disse Pronto Agora eu viro o diabo mesmo Mano Me completei Eu digo Agora arrebento com elas Lá dentro da delegacia Bicha Lá foi eu Virar foada Dentro da delegacia Parar aqui rapidinho Mano Foram da parte de mim Olha Eu li fina De manhã cedo Na delegacia Bicha Cheguei toda produzida Com salto Eita Eita Com salto Quase Quase dois metros De salto E foi babado Bicha Eu cheguei Regostoso Ah Mano Quando eu recheguei Quando eu entrei Nessa delegacia Eu vi aquelas Java Real nítico Que vocês deram parte de mim Fascão Ah Ah Não prestou Aí nós batimos boca O delegado Vocês estão caçando Vocês e todo mundo Preso Eu digo Eita Desgranha Mano Aí a gente foi Me cima e me baixo Essas mulheres foram falar Dizendo que eu tava Falando mal delas Que eu ia quebrar Um litro na cabeça De uma Ai Meu princípio Ai Bicha Isso foi Foda Dessa delegacia Resumindo Fizemos um Fizemos como é o nome Aquilo ali De acordo E Ô meu amor Tipo isso Aí pronto Assinamos Um Um baixo Assinado Não E elas Elas disseram Que eu era tão barraqueira Na rua Ai Que elas iam fazer Baixo assinado Eu digo faz Rapariga velha Faz que vocês vão ver O diabo Da frente Bicha Mas também Eu era ali guaruda Eita mulher E foi assim Aí deu tudo certo Eu me mudei Hoje a gente se fala Tranquilo E é isso E vocês sabiam Que elas até choraram Quando eu saí Porque sentiram falta Ô bicha É babado Beijo Ai Até o próximo vídeo Uau Olá